Disterminando o caminhão, evitando a circuncilhada pra janela E vejo o sol nascer, sem se perder, jamais se entregue Releve no decorrer dos dias, memórias nunca são breves Momentos intensos não derramam a emoção Uou, 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 uou Grava aí, grava aí Trinta secos, chique vigar Milão agora faz a prece, eu vou fazendo a rima sem estresse Então eu vou fazer até um trocadinho pro teu vulgo porque é AJS Mas eu vou fazendo a rima, é AJS, entende o que eu vou te dizer É AJS, mas nem com o GPS de uma mina você acha o ponto G Pega a visão, esse aqui, essas paradas de sigla Senta comigo, aqui cê não vinga Sabe, eu saio rindo tipo coringa Cê tá com frio, meu mano, que eu faço freestyle agora até o fim Cê tá com frio, é meio gordinho, tá de moletom no estilo pinguim, hein Mas sabe desse jeito, mano, agora eu vou fazendo a rima que hiberta Eu sei que você vai chacuscando Não vai na delegacia, ele é aqueles que vivem na base caverna Eles moçam o sorriso do coringa, sem maldade, mano, eu faço isso, é arte do freestyle Se achar no coringa, amigão, mas só que bater em Arlequina não vale Ele fala de delegacia, então denuncia Vou fazendo rima de verdade, mano, quando eu rima, cê vê que é profecia Ele fala AJS, sem maldade, eu rimo, é papo reto Ponto G da mina com o GPS Desculpa, amigão, mina não é objeto, então papo reto É verdade, deixa eu cincar pra você, como é que se faz Ele tá pagando de caludão, só que na rima ele não é eficaz Só que eu vou fazer o freestyle, demoro, vou acabar com todo o seu destino Você falando que encontro ponto G, de quebradinha não te faz transarino Aê família, aê, sem maldade, muito barulho pro primeiro round Aê, por ordem de rima, quem gostou das rimas do ZAC faz muito barulho Quem gostou das rimas do AJS faz muito barulho AJS primeiro round, tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Ele vai bater de frente comigo, amarelo igual hepatite Sem maldade esse trouxa não encaixa no beat Só que eu vou fazendo isso, aqui não tem limite A sua terra é diferente de uma gota em city, beat Cê tá ligado que é assim que eu começo Já era filhão na rima que eu logo me expresso Esse daqui vai ter um ingresso Corinthians é estaquera, mas se não valer não tem um processo Sem maldade amigo, vou fazendo na rima De verdade olha só a rima que combina, vou seguindo aqui traçando os caminhos Se é estilo Emerson Shake, só lembrado por dar um selinho Já foi, esse vai ser quebrado, acabou o seu tempo, você já foi eliminado É que cê é igual celular e falou de hepatite Cê é igual celular, do nada, hepatite Aê, cê vai ver o meu tempo Tô fazendo a rima desse jeito agora que eu me destapo Não adianta, vitimismo fala de alerquina Sabe por que a batalha faltou sangue na sua rima Cê vai vendo meu mano aqui agora, não progride Cê fala de bater em mulher e parece o cara cantar a lameda weed Junto com o Costa Gold, é que eu não lembro o nome É porque cê vai vendo que agora você é fone Cê vai vendo meu mano aqui e você não passa fome Porque senão cê come seu braço igual um panetone Vai vendo que você é assim, fazendo freestyle e agora sabe que você é muito ruim Aê Flamira Aê Flamira Aê Flamira Aê Flamira Aê Zaque começa, acerta, a JS termina Quem quer dizer dinheiro grita sangue Sangue Ai acho que fudeu hein Dinheiro pra toda minha gang Sua prima também Sua vez? O chão não tem Aê Aê tem que baixar o beat do Kill Shot Aê 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 Tem que baixar o beat do Aê Sem a batalha, geral levanta a mão, mano Último áudio aí, dá nóis Aê 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 Não adianta você vir com essa energia negativa, claro que eu começo, pra ter sangue sempre é o que tem que ter iniciativa Você sempre tá peidando nesse legado, eu vim com sangue quente nesse frio congelado Legal é só que eu vou rimando de verdade, ô pivete, só que São Paulo só chove canivete Só que esse ué morrendo é pivete, só que você é da tico zero zete de loot em sete Você fala até de canivete, mas tua rima desse jeito você só repete Sabe por que falou de canivete, você só copia e repete, é igual aquela mina querendo ter ivete Tupac saco na camiseta, da hora Sem maldade a JS rima e te manda embora, só que é o rima que eu faço fica pena Todos os olhos em mim, mas ao contrário todos os olhos me condenam Mas sabe desse jeito a ideia é reta, é igual Tupac, vivo como gangster morro como poeta Aí tá vendo agora a diferença entre você, você quer puxar o assunto sabendo que vai perder Você não é Tupac saco, você é beijalona, você vai perder a batalha e não vai beijar a Madonna Só que uma coisa que eu falo é fato, vai voltar pra Nasliga, isso é 1994 Falou até de Madonna, mas só que você nunca dá orgulho pra sua derrmama Ae entende desse jeito... Vai saber que é desse jeito mano, então pode até usar Colossup Eu te batendo faço um Hitting Up Ele fala em Hitting Up, falou que eu não vou dar orgulho pra minha Madonna, legal Eu vou rimando de boa e isso seduz, eu falei pra minha mãe eu vou ganhar o mundo Você traduziu eu, tipo Black Jesus Ae, ae, você falou que ia ganhar o mundo, agora rima em brasa Falou que só voltava quando ganhar se vai dormir sem casa Ae entende desse jeito agora na ousadia Vai caçar um papelão que é sua próxima moradia Sem maldade, mas isso tem valor pra todo mundo Menos pra esses pau no cu que não sabe julgar o mundo Só que eu vou rimar é o papo reto Eu não volto pra casa, pra ganhar as estrelas eu fico sem teto Ae, família, tem maldade Ae, só mais uma vez, ae, 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 ae Só mais uma vez, só mais uma vez que é final, certo? Muito barulho pra batalha, família Ae, 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 ae Agora é dinheiro Ae, volto com consciência Quem gostou das imãs do Zac faz muito barulho Ae, ae, ae Quem gostou das imãs do AJS faz muito barulho Ae, família É final, mano Barulhos pro Zac, família Ae, ae, ae Barulhos pra AJS Ae, levanta uma mão e segura pro Zac, abaixa quando eu contar Uma mão e segura pro Zac Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, treze Uma mão e segura pro AJS Uma mão pro AJS Ae, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, oito, treze, 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 treze